Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babantos. E vamos lá falar das irmãs Alves, que minha tituquinha falou no privado, Dede. Você viu o que aconteceu, o que a Janaelle postou lá no seu Instagram. Então fui dar uma olhada, gente, e ela estava lá, não estava se sentindo bem, dizendo que estava com um pressentimento horrível, né? Que elas foram convidadas, ela, mãe, irmã, para ir pra uma festinha e ela já não estava querendo ir, né? Com sentimento que alguma coisa ia acontecer e acabaram indo, né, gente? Saindo de casa para irem à festa. Só que antes de sair de casa, antes do carro sair totalmente de casa, acabaram atropelando a doquinha, gente, a bolinha. Passaram por cima da pata da bichinha que quebrou. Aí tá lá, a Janaelle lá, pediu pra ninguém ir pra festa, aí o povo foi, né? Os outros foram, ela ficou em casa, disse que chorou muito, mostrou a cachorrinha lá, gente, de partir o coração, a bichinha toda quietinha, devia estar cheia de dor a bichinha. Aí, né, ela se sentiu culpada, né, gente? Se sentiu culpada, estava passando muito mal, procurando veterinário, que lá naquela cidade não tem nada e coisa e tal, né? Hoje, a Jana apostou também sobre a cachorrinha, que estava procura de veterinário, que na cidade, né, ia uma vez por semana e ninguém tinha contato, nada, nada, até que, enfim, levaram a bolinha ao veterinário. Gente, graças a Deus, menos mal, não é mesmo? Então, deixaram a bolinha lá em observação e foram almoçar. A Jana falou que já já iria mostrar a bolinha, que ela está muito bem, gente. Graças a Deus, ela está bem, né? Menos mal, né? Pelo menos levou no veterinário, imagina a dor da doguinha, passou a noite toda, né, gente? Ai, que dó. É de partir o coração. Mas, pelo menos, tiveram a noção de levar o cachorro para o veterinário, sendo que a Jana disse que nunca levaram nenhum dos animais em veterinário. Gente, nem para castrar? Não, filha, tem que levar, querida. Cachorro, gato, bicho, não é só para pegar e dar comida e água, não. Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um remédio de verme, tem que ter as vacinações. Pega um monte de bicho e não cuida. Misericórdia, dinheiro tem, né, gente? Passando, hein? Me poupe. Então, é isso. Eu disse o 500, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for nova ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus. Bye, bye e até a próxima.